e aí como é que é o remato que eu tinha falado para você para não ficar feio eu ia ficar desse jeito se fosse o caso né mas inventou aquilo ali para ficar mais bonitinho o chapa nova travessa tudo novo aí é nova também ali vai mais três travessas é, mais três travessas, vai pra ali tudo novo tudo baixo agora travessas tudo novo suporte também aqui pra trás de novo agora vamos ver que o dia que o cara me entrega positivo